He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Z! Os outros! O moleque soubeu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Pula! Pula! Ó, se fudei, porigona! Eita porra, vagabundo do Breakdance, ó! A minha Kenga tá com frio! Eita porra, bicho chega a tá como? Tchau, Tchukens! Tchukens! É o Taka essa, não! Eita! Tira o perfeito, hein! Taka azul! Porra, que porra é essa aí? A dança do amor é... Caralho! Vai... Vai tomar no cu! Virou com a poeira a zoeira, mano! É, mundinha! Já viu que ele bate embaixo pra caralho, hein! Defende, o viado! Ó, vi que você vingou agora! Na cara! Pode deixar de ser cachorra! Isso, foca, viado! Não deixa, não! Dá espaço, não! Fala que essa mulher é dança, viado! Ah, viado! Isso! Não acredito! Tá chegando lá! Tirei o perfeito dele já, viado! Só pra isso aí! Vai tomar no cu! Quase defendeu tudo! Pô, essa mina é capoeirista aí, amigo! Doibé! É, Brex dance! Tá enrolada! Pior que tente fazer isso numa briga! Precisa ver a quantidade de bordoada que você vai levar na cara! Ai! Vai, viado! Venceu? Não! Acredito! Não, não, viado! Venceu! Puta que Deus existe! Caralho, deu uma... Pô, ela tá dançando, viado! Vai tomar no cu! Tá empatado, hein! Toda hora que começar o break desse, você chuta a canela, viado! Tô tentando, amigo! Mas tá foda essa vagabuna dança o tempo todo, velho! É a final agora, hein! Ixi! Chutão! Outro chutão na cara! PORRA! PORRA! FILHA DA... PORRA! FILHA DA... Conseguiu sair! Já era, amigo! O meu aqui tá atrasado! O meu aqui tá atrasado! Aqui também, tá muita... Esse foi o fim trágico de logo! Mas ficou nervoso! Ficou nervoso! Ficou não! Ficou nervoso não! Fala pra mim! Fiquei aperreado! Ficou com medo de perder! Para, para! Eu sinto gelo de medo! Na hora que ele escapou do greve ali! Agora a batalha é de titãs, amigo! É! Agora é a briga! A briga é das bichos, né, amigo! O Paul Becks! Filha de... Ei, amigo! Eu parei na semifinal, pô! Diga aí! O cara que foi pra repesca... Esse cara é uma história de vida! Eu tava lá no torneio! Ganhei a primeira, perdi a segunda! Totalmente humilhado! Foi pra repescagem! Ganhou de um cara bom! Depois ganhou de outro cara melhor! E agora perdeu pro cara que ganhou na primeira! Ou seja! Ele é o meu inimigo mortal! Kritsugu! Pau no seu cu! Que isso, amigo! O Vitor é o... Tá ligado do Rock lutador? É Vitor lutador! Eu já tenho dois inimigos nessa brincadeira aqui! Ele e o Cavale! Ele... 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 Ele...